O Espetador Sporting TV, seja bem-vindo a mais uma transmissão do seu canal para o jogo de futebol feminino, séniores femininas do Sporting Clube de Portugal, frente ao Valadares Gaia, neste domingo, 15 horas da tarde, com um bom ambiente no estádio Aurelio Pereira, para receberes mais um encontro das Leuas para a segunda jornada do campeonato, a Liga PTI Sporting, que vem de uma vitória frente ao Atlético Oriense, na passada semana, vitória essa por 3 bolas a 0, marcaram Ana Capeta, Brenda Pérez e Joana Dantas, ela que veio do banco nessa partida, num jogo que vai ter duas equipas em estados de forma muito diferente, já que o Valadares Gaia vem de uma derrota na primeira jornada, por uma bala a 0, frente ao Lanque Vilaverdense. Olhamos já para o 11 das duas formações, a começar pelo Sporting Clube de Portugal, vai teres Ana Siebert, Bruna Lourenço, Joana Martins, Ana Borges, Chandra Davidson, Brenda Pérez, Cláudia Neto, Ana Capeta, Ana Teles, Carolina Beckert e ainda Alícia Correia. Já a formação do Valadares Gaia vai teres Erin Seppi na baliza, Emma Gonçalves, Trevor Ayok, Cristina Ferreira, subcapitã de equipa, Rita Machado, Etinha, Leandra Pereira, Queiroga, Cláudia Lima e Barbosinha e ainda Opal Curless. Começa o jogo com a arbitragem de Silvia Domingos, venha connosco, espectadores Sporting TV, para mais uma partida do futebol feminino, mais uma vitória esperada, vamos todos torcer por isso. Bola já ali a aparecer em zona recuada, é Bruna Lourenço que vai deixar a bola chegar, a Ana Siebert para atirar dali para fora, primeiro lance de perigo com a formação do Sporting a atirar dali para fora, foi a guarda-redes Ana Siebert a tirar dali. Já aparecia ali Trevor Ayok a tentar um primeiro lance de ataque para a formação do Valadares Gaia. em relação aos jogos anteriores, aos jogos da primeira jornada da Liga BPI, as duas equipas não apresentam qualquer alteração nos onzes, apresentam exatamente as mesmas 22 jogadoras em campo por parte dos dois técnicos. Ponta, pé de baliza para a formação do Sporting. Primeiro minuto de jogo, com o Sporting a sair a partir de trás. Bola no corredor direito, esticada lá para a frente. Vai ali a aparecer na contenção, cuidado, pode vir um lance perigoso para a formação do Sporting. Vem num primeiro ataque, ponta, pé, bola para o meio, e corta. Muito bem a jogadora do Valadares Gaia. Foi ali Inês Queiroga a aparecer dentro da área, a ceder canto à formação do Sporting, num primeiro lance de perigo. Já aparecia ali, Shantra Davidson pronta a colocar a bola dentro da baliza. Sporting, Sporting, Sporting! Sporting, Sporting, Sporting! Canto batido, bala ao segundo poste. Aparece ali o corte, ainda Shantra Davidson tenta o ponto da perla para as mãos de Erin Seppi. Silvia Domingos, ali a apitar qualquer coisa. Ah, terá ali ficado queixosa à jogadora do Valadares Gaia. Aparece-me a Betinha. É, a Betinha fica ali no chão. Vai lá, Ana Capeta. Também perceber se está tudo bem com a colega de perfeição, adversária de ocasião. Entra a equipa médica do Valadares Gaia. Vem lá, Silvia Domingos, árbitra da partida, perceber se está tudo bem. Pé da Betinha para sair. Vai mesmo sair de campo durante alguns segundos, já que foi prestado auxílio. Bancadas bastante preenchidas no Aurélio Pereira. Este campo que faz parte da Academia Cristiano Ronaldo. Campo onde de resto jogam muitas das formações do Sporting Clube de Portugal. Vem o Sporting a construir a partir de trás. Ali a receber no meio Ana Teles. depois há ali uma falta cometida por Cristina Ferreira sobre Brenda Pérez. bola em zona central do setor defensivo do Sporting. Puxada lá para a frente. Vem Sandra Davidson. Aparece ali a antecipar-se a jogadora do Valadares Gaia. Bola esticada lá na frente, mas é um passo muito longo. Vai direitinho para os pés de Ana Siebert. Bola na esquerda. Vem Alicia Correia. Deixa atrás. Bruna Lourenço recebe. Vai-se refugiar na guarda-redes Ana Siebert. Ali controla a bola na pequena área. Deixa novamente com Bruna Lourenço. Procura a linha de passo. O Sporting a tentar atrair a formação do Valadares Gaia. Vem buscar o jogo muito atrás. Sandra Davidson. Toca no meio. Bola a chegar. Cláudia Neto. Vai a tocar já para o outro lado. Vem novamente o Sporting. Bruna Lourenço. Deixa em Alicia Correia. Procura no meio. Bola novamente para Cláudia Neto. estica lá na frente. Fica-se a queixar ali de um toque a Sandra Davidson. Tenta lançar em ataque o Valadares Gaia. Bola controlada por Alicia Correia. Deixa novamente na guarda-redes Leonina. Pedalí. Desculpa à colega. Pediam já para esticar na frente. Ana Siebert. Novamente Bruna Lourenço. Vai deixar com Cláudia Neto. Recebe. Toca em Alicia Correia. Procura a Valinha de passe. Vai deixar lá na frente. Bola para Sandra Davidson. Novamente Cláudia Neto. deixa com Ana Siebert. Como disse passado o jogo passado em Orei frente ao Atlético-Oriense deu vitória por 3-0 para a formação do Sporting. golos de capeta Brenda Pérez e Joana Dantas. Olha ali aquele passo longo. A bola vai lá chegar ao outro corredor. Foi Alicia Correia que colocou lá a bola. Vem o Sporting. Olha é perigoso. Vem ali na direita. Bola no meio. Pode aparecer o primeiro. Vai Série. Marca o Sporting. Marca Brenda Pérez. 6 minutos de jogo. Mais uns pauzinhos. Brenda Pérez. muito bem ali a aparecer dentro da área. O passe foi de Chandra Davidson a amortecer a bola e a atrasá-la para a chegada da avançada do Sporting para o primeiro golo da partida. Já está. 1-0. Brenda Pérez faz o primeiro. Inaugura para Gáudio todos aqueles que estão no Aurélio Pereira o marcador. Sporting que estava a construir a partir de trás neste momento já está em vantagem no marcador. Agora menos nervosa a formação do Sporting que tem tido de resto o controle da bola nestes primeiros minutos. com aquela jogada no flanco direito com Chandra a fazer o passo atrasado para Brenda Pérez rematar de pé esquerdo ao canto inferior esquerdo da baliza de Aaron Seppi. Tentou o Sporting que vir para mais um ataque. Bem ali Ana Borges tentava deixar no meio a bola vai sobrar para a formação do Valadares Gaia mas Silvia Domingos já pediu a bola é a bola ao solo ali para Cláudia Neto repor a bola em jogo pois bateu na árbitra da partida vai em Chandra Davidson a receber pelo color esquerdo toca atrás bola em Alicia Correa muito participativa nestes primeiros minutos de jogo lateral esquerda do Sporting bola no meio vem ali bola para Cláudia Neto vai deixar passar até Bruna Lourenço novamente pela esquerda grande toque de Chandra Davidson tirou ali do caminho a adversária vai quer a Inês Caroga ainda Chandra Davidson tirou ao cruzamento corta a formação ainda bola para Cláudia Neto pontapé contra o corpo da adversária foi Leandra Pereira que deu o corpo às balas naquele remate de Cláudia Neto vem Cláudia Neto novamente a tentar a triangulação a árbitra diz que o jogo prossegue tenta o ataque a formação do Valadares Gaia estica na frente mas vai aparecer o corte de Alicia Correa ainda tenta o Valadares Gaia um lance de ataque e ganha pontapé de canto Alicia Correa a ceder este lance de bola parada formação do Valadares Gaia que também não mudou as 11 jogadoras face a essa derrota com o Lanque Vila Verdense próxima semana que será marcada por jogos da Taça da Liga já lá vamos pontapé de canto batido para a formação do Valadares Gaia corta a defensiva do Sporting ainda tenta novo ataque com capseamento mas a bola vai para as mãos de Ana Siebert esta guarda-redes norte-americana mas já havia fora de jogo pontapé livre indireto para a guarda-redes duas equipas que como dizia têm jogos para a Taça da Liga na próxima semana o Sporting vai receber neste mesmo Aurélio Pereira a formação do Damaiense já o Valadares Gaia tem um encontro também complicado na próxima semana frente ao Benfica para a Taça da Liga bola no meio muito bem ali olha o ataque do Sporting mas já havia fora de jogo mais uma jogada de Shantua Davidson que está a deixar as adversárias com os cabelos em pé certamente uma vez que está a fazer lanços individuais de gênio esta avançada do Sporting canadiana vem o Sporting mais uma vez a partir de trás bola ali captada pelo Valadares Gaia mas rapidamente apareceu Alicia Correia qual para onde socorro a retomar posse de bola para o Sporting bola dentro do área o Sporting tenta chamar a formação do Valadares Alicia Correia novamente agora vai colocar lá na frente vai buscar Shantua Davidson a cair muitas vezes aqui pelo corredor esquerdo olha o Sporting com a bola entre linhas ali muito bem a aparecer depois o corte da formação do Valadares Gaia tenta sair para ataque mas vai já aparecer a recuperação de bola bola em Shantua Davidson deixa ali para a Anatel tentava fazer a triangulação com a canadiana o passo foi interceptado pela defensiva do Valadares variação de flanco mas não está lá ninguém vem lá Alicia Correia que nestes daqui a pouco quase 13 minutos já terá corrido vários quilómetros tal a sua participação neste início de jogo olhar também para os bancos das duas equipas o Sporting que tem Carolina Joia Mariana Rosa Malícia Assenbegovic Fátima Dutra Rita Fontemanha Diana Silva Inês Gonçalves e Joana Dantas Valadares Gaia que tem Bárbara Marques Joana Monteiro Zoe Hudson Bruna Rocha Carolina Almeida Mariana Ferreira Andréia Freitas Joana Neves e Grace Demir Plantel do Sporting que é constituído por 24 jogadoras de variedíssimos países nomeadamente da Bósnia do Brasil do Canadá da Espanha dos Estados Unidos e obviamente várias jogadoras portuguesas olhar para este lance de ataque da formação do Sporting sai o cruzamento vai cortar a defensiva olha a sobra pontapé bola vai para fora apareceu ali com perigo Ana Capeta a pontapiar dentro da área esta equipa do Sporting que relativamente à época passada registou sete saídas Joana Marchão Fátima Pinto Doris Bassic Neuza Bezugo Marta Ferreira Mariana Larroquete e Andréa Jacinto quatro reforços entraram para compor o plantel foram elas aliás Ana Capeta Cláudia Neto Sofia Silva e a Fátima Dutra algumas que já estavam no futebol português outras que tinham tido aventuras no estrangeiro e muitas das jogadoras que saíram foram para ligas como a Liga Espanhola o que também demonstra essa qualidade do plantel do Sporting já que por exemplo a Liga Espanhola é das mais fortes do mundo no que toca ao futebol feminino olha a formação do Sporting no ataque vai aparecer para cortar Ema Gonçalves e depois ainda vai dar bola para a formação do Sporting bola no meio vai em Cláudia Neto refugia-se em Joana Martins deixa ali no outro lado bem Carolina Beckert olha a formação do Sporting vem com o prigo mais um grande toque olha a bola no meio pode aparecer o golo mas ninguém chega nem mesmo a guarda-redes ainda pede pontapé de canto a extrema do Sporting Chandra Davidson extrema avançada como preferirem aparece nas duas posições muitas vezes como já tivemos oportunidade de dizer pela esquerda e depois com aquelas arrancadas geniais na frente este plantel do Sporting e voltando só a esse tema que conta com 10 jogadoras da formação são elas Alicia Correia Carolina Beckert Carolina Joy Inês Gonçalves Joana Martins Mariana Rosa Maria Ferreira Andréia Bravo Vera Cid e Joana Dantas muitas jogadoras da formação 40% deste plantel olha a formação do Sporting mais uma vez vem para a ataque olha a Chandra Davidson dentro da área pode fazer o gol pontapé para a defesa ou melhor a bola vai por cima porque parecia mesmo que ia lá para dentro foi isso Chandra Davidson com o seu pé esquerdo a bola subiu ali um bocadinho e parecia mesmo que Aaron Seppi tinha tocado na bola bola no recorredor esquerdo tenta construir a formação do Valadares Gaia não tem tido muitas oportunidades porque é isto que acontece como aconteceu agora com Ana Capeta que foi lá tirar a bola para fora recupera muito rápido a formação do Sporting não deixa respirar o Valadares Gaia bola em Leandra Pereira tenta esticar lá na frente mas havia fora de jogo mais um para a formação do Valadares Gaia pontapé livre para o Sporting bola no meio recebe Cláudia Neto esta é internacional portuguesa Cláudia Neto e por falarem internacionais esta muitas das jogadoras do Sporting vão estar no início do próximo mês ao serviço da seleção assim como estiveram no princípio deste mesmo mês no finalzinho da fase de grupos da qualificação para o Mundial Feminino foram sete as jogadoras leoninas ou que na altura jogavam no Sporting que Francisco Neto utilizou na qualificação foram elas Alícia Correia Joana Marchão que foi para a Itália representar o Parma Joana Martins Andréa Jacinto ela que agora está ao serviço da Real Sociedad Fátima Pinto agora também no Alavés Ana Borges e Diana Silva Diana Silva marcou de resto ela que hoje está no banco de suplentes passada semana jogou contra a antiga equipa o Atlético Oriense hoje certamente ainda poderá entrar no jogo para já está no banco aquela que como dizia já marcou este ano pela seleção frente à Bulgária depois de ter marcado ainda no ano passado também nessa mesma qualificação frente à mesma seleção búlgara Ana Borges também marcou nessa fase de clorificação frente à Sérvia mas foi mais preponderante pelas assistências olha a formação do Sporting mais um ponto a pé de Xandra Davidson tenta depois ali Ana Capeta uma segunda tentativa a bola vai para fora ponto a pé da baliza para o Valadares Gaia quando estamos já com 20 minutos de jogo o Sporting vai vencendo por uma bola a zero há pouco Prenda Pérez fez o seu segundo gol como já tinha marcado na passada semana como já tive a oportunidade de referir vamos ver se tem a oportunidade para fazer mais nesta tarde bastante agradável no Aurélio Pereira bola ali no setor central Leandra Pereira vai tocar atrás na defensiva do Valadares Gaia bola esticada lá na frente pode ser perigoso o lance mas vai sair Ana Siebert mas havia mais um fora de jogo a bola ainda foi para dentro da baliza mas Ana Siebert mesmo assim a sair bem vai bater mais um pontapé livre pelas minhas contas é o terceiro fora de jogo da formação do Valadares Gaia esta defensiva do Sporting que está muitas vezes em momento de ataque bastante subida mas com essa linha de fora de jogo a funcionar muito bem tem-se visto isso ao longo desta partida olha ali bola para o Valadares Gaia vai aparecer muito bem ali foi a Ana Borges a tirar a bola toca ali no meio Brenda Pérez vem buscar jogo e ajudar na construção bola em Bruna Lourenço deixa com Ana Siebert mais uma vez tenta atrair a formação do Valadares o Sporting bola lá na frente esticada para Ana Capeta vai aparecer o corte do Valadares bola no meio tentava vir Leandra Pereira a receber a bola mas vai aparecer muito bem ali a formação do Sporting a lançar ataque mais uma corrida de Shandra Davidson vai encarar a adversária vem Shandra Davidson pode tocar para trás é isso que faz vai deixar ali bola com Brenda Pérez abre novamente bola cruzamento pode ser e agarra agarra Erin Seppi a guarda-redes do Valadares Gaia estava pronta pronta prontinha a atleta do Sporting que no caso ali aparecia ao segundo poste para colocar a bola lá dentro era a Ana Capeta entretanto o jogo prosseguiu e já já temos lançamento de linha lateral lançamento para Ana Borges vai deixar tudo atrás bola a chegar a Ana Siebert bola no meio entre linhas muito bem no passe a formação do Sporting vem para mais um ataque pode vir com perigo bola esticada à direita pode aparecer o cruzamento bola alto esticada mas o cruzamento vai sair olha a segunda tentativa vai ser vai ser vai ser e é mesmo é mesmo o golo do Sporting quem marcou foi Ana Teles a aparecer dentro da área e depois de alguma reticência das jogadoras do Sporting para pontapiar a bola lá para dentro foi Ana Teles a marcar o segundo para o Sporting também o seu segundo gol na prova também ela tinha feito o gosto está o pé em Orem a assistência é de Ana Borges muito bem a aparecer ali pelo corredor direito tira um primeiro cruzamento fica com o ressalto a bola ressaltou ali na Rita Machado e depois tira o cruzamento para o pontapé de Ana Teles 2-0 agora pausa para hidratação apesar de não estar uma tarde de intensíssimo calor está ainda ainda estamos no verão e por isso necessidade para estas jogadoras se hidratarem conversarem um pouco ali em equipa com os bancos e perceber o que se pode melhorar na formação do Sporting parece-me para já não há não há muitos pontos a melhorar mas quanto a dar certeza vai aproveitar o Valadares Gaia para perceber onde pode parar estes ataques muito intensos do Sporting é e para já o Sporting vai vencendo por 2-0 tem já 5 golos nesta prova nesta Liga BPI está por isso na primeira posição porque venceu os 2 jogos ou para já está a vencer este jogo e para já teria 6 pontos se tudo acabasse assim vamos perceber ainda falta muito tempo ainda faltam 65 minutos mais uns pozinhos de compensação árbitra Silvia Domingos vai ali esperando que todas as intervenientes do jogo regressem para retomar a partida e bola ao meio porque foi golo do Sporting se só se juntou agora a nós para esta transmissão o Sporting vai já vencendo por 2-0 golos golos de Ana Teles e Brenda Pérez marcou o primeiro a espanhola do Sporting Ana Teles marcou esse segundo golo mesmo há poucos minutos vem o Valadares Gaia tenta um ataque depois daquela pausa mas vai sair muito bem Ana Siebert a controlar e vai já jogar ali com Bruna Lourenço recebe Bruna novamente a tocar na guarda-redes americana Ana Siebert tenta ali um passo entre linhas a descobrir esta linha de passe a bola chega ao setor esquerdo ao corredor esquerdo onde está Alicia Correia toca com Cláudia Neto estes passos que Cláudia Neto faz muitas vezes são mágicos às vezes podem não correr da melhor forma mas isso acontece porque muitas vezes são passos tão inteligentes que acabam por ser também eles arriscados foi o caso daquele passo há pouco que permitiu aqui um ataque mais uma vez tirado fora de jogo ao Valadares Gaia Sporting que tem depois desse desse jogo frente ao Damaense para a taça da Liga Feminina encontros para a Liga frente ao Torriense vai jogar fora aliás vai jogar fora duas vezes frente ao Torriense no primeiro fim de semana de Outubro e depois jogará também fora frente ao Amora mês de Outubro que tem apenas três jogos uma vez que há compromissos da seleção nomeadamente esse playoff da equipa que a equipa das esquinas vai tentar que permita a chegada ao Mundial é frente à Bélgica muitas destas jogadoras com toda a certeza do Sporting lá estarão para tentar ajudar a equipa das esquinas a chegar pela primeira vez na sua história ao Mundial agora grande passe ali foi de Brenda Pérez bola lá para o outro lado vai aparecer o cruzamento pode ser marco ao Sporting foi Ana Capeta a marcar mais uma vez o Sporting a quebrar linhas Ana Capeta a aparecer ali em zona de ataque a fazer o terceiro para a formação do Sporting mais uma vez assistência foi de Ana Borges grande passe a destruir linhas a vir de trás Ana Borges a cruzar e depois Ana Capeta jogada entre Anas grande passe foi de Brenda Pérez da zona central do terreno para a corrida Diana Borges o Sporting faz o 3-0 e está mais confortável e cada vez mais confortável no jogo tem muita bola consegue tê-la em segurança numa altura em que vai ali regredindo um bocadinho no terreno a Alicia Correia para a semana esse jogo da Taça da Liga aqui no Aurélio Pereira frente ao Damaense Sporting que na temporada passada chegou às meias finais nessa altura teve essa derrota frente ao Braga que viria de resto a ganhar a competição olha pode ser mais um do Sporting muito bem olha o pago aí é mesmo que grande golo e que grande chapulada que coisa linda foi Brenda Pérez a fazer o 4-0 e a chapulada ainda a sofrer ali um pequeno desvio de Aaron Seppi o Sporting faz o 4-0 Brenda Pérez pisa na partida e que grande chapéu de chapéu de a bola larga de Brenda Pérez ela recebeu ali a bola no meio campo recebeu a bola da Ana Capeta e depois correu 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 apercebeu-se que a Aaron Seppi estava ligeiramente fora de posição e colocou a bola com muita classe dentro da baliza do Valadares Gaia para fazer o 4-0 no marcador Brenda Pérez que faz assim o seu terceiro golo na presente edição do campeonato apenas à segunda jornada tem já mais golos que os jogos e 32 minutos em que o Sporting foi tremendamente eficaz mas acima de tudo superior era favorito para este jogo não há como negar essa evidência mas de qualquer forma o favoritismo tem que ser provado em campo e é o que está a fazer grande trabalho mais um de Sandra Davidson passou por 3 adversárias como a faca passa na manteiga a bola vem ali para o meio vem Joana Martins toca no meio Claudia Neto novamente para Joana Martins deixa ali com Claudia Neto então acaba lá na frente mais um passe arriscado bola vai longa vai ter com Erin Seppi para já um jogo muito tranquilo em todos os seus quadrantes para o Sporting para arbitragem não há não há para já questões em relação a isso o jogo tem sido muito mexido aliás muito tempo útil de jogo à exceção daquela pequena pequena pausa para a assistência à Betinha logo no princípio do encontro tem sido um jogo muito dinâmico muito mexido e acima de tudo sem perdas de tempo bola no meio vem o Sporting tenta construir mais um ataque vem Joana Martins procura a linha de passe lá na frente vai aparecer a recuperar bola Ana Capeta Cláudia Neto ela ia tocar muito bem em Capeta vem tentando chegar à área mas aparece primeiro Erin Seppi dizia-o há pouco que a Ana Borges também está neste neste 11 do Sporting também marcou um golo na qualificação da seleção para o Mundial qualificação essa que terminou com que Portugal terminou na segunda posição tinha também um grupo onde tinha uma seleção favorita e portanto uma daquelas seleções de topo Mundial mas cada vez mais se afirma o futebol feminino em Portugal e esse e a seleção portuguesa é um exemplo disso já chegou ao europeu até por mais do que uma ocasião e está perto ainda falta um bocadinho para para chegar ao Mundial e é esse o objetivo é que continua a crescer e já vemos as equipas portuguesas a conseguir lutar com muitas equipas aliás o Sporting no início da temporada na pré-época venceu teve vários encontros à porta fechada e venceu aliás duas equipas espanholas que como dizia há alguns minutos são de resto das equipas mais fortes do mundo vitória frente ao Betis e depois ainda um empate frente ao Sevilha nessa preparação desta época 22-23 bola em zona recuada tenta o Valadares Gaia Saíres vem bola para Inês Queiroga toca atrás foi Opal Kearnas a bola já recuperada pela formação do Sporting olha o passe pode ser mais um pode ser mais um do Sporting pareceu-me ali empurrada a avançada Sandra Davidson pareceu-me ali empurrada a árbitra Silvia Domingos diz que não mas parece-me que tem ali a sua movimentação e a sua ação dificultada ela tem ali um cotovelo atrás nas suas costas e parece-me que poderia ter sido aqui assinalado pontapé de penalti para o Sporting não entendeu assim a árbitra da partida mais um ataque e tem sido sempre assim o jogo muitos ataques para a formação do Sporting Claudio Neto deixa atrás além Carolina Becker toca com Bruna Lourenço e a facilidade que o Sporting tem para passar estas linhas bastante compactas do Valadares Gaia bola para o setor esquerdo aparece Sandra Davidson vai encarar Inês Queiroga tira o cruzamento pode aparecer o polo da pé que defesa que defesa absolutamente extraordinária de Aaron Seppi a negar ali o golo à formação do Sporting com os pés como muito difícil esta defesa de Aaron Seppi até por isso muito mérito aqui para a guarda-redes do Valadares Gaia porque fez uma defesa que tirou um golo que parecia certo à formação do Sporting já vamos com toda a certeza ter oportunidade de ver essa repetição agora sai ali Hannah Siebert para colocar a bola em zona central e falta assinalada por Silvia Domingos é um jogo que não tem tido de resto muitas faltas tem sido como disse um jogo muito movimentado agora um cruzamento remate a aparecer ali pela direita encaixa bem Hannah Siebert e vai já lançar a construção do Sporting para além Claudio Neto Joana Martins deixa com Ana Borges refugia-se atrás com calma o Sporting vem jogando controlando o jogo está 4-0 não há pressa para nada mas obviamente o Sporting não não vai parar por aqui se assim for possível quase 40 minutos de jogo cerca de 6 minutos para o intervalo marcaram prenda Pérez 2 e Ana Teles ou Ana Capeta marcou também ela 2 golos ou melhor a Ana Teles marcou 1 e a Ana Capeta marcou o outro está lá no setor esquerdo depois de uns primeiros minutos onde correu muito onde esteve muito interventiva a Alicia Correa não tinha tido propriamente trabalho quem tem tido é a Sandra Davidson aqui agora a ponta paia por cima da baliza de Aaron Seppi que jogo está a fazer a Sandra Davidson também a aparecer em jogadas individuais muito competentes e aqui a Inês Queiroga que joga no lado direito como lateral direita ou central pela direita muitas vezes na formação do Valadares Gaia tem tido uma tarde bastante complicada para parar as ofensivas da canadiana do Sporting 40 minutos 5 para o intervalo vem Carolina Beckert recuperação de bola para a formação do Valadares Gaia tenta um ataque e bom trabalho de Cláudia Lima vai abrir para Cristina Ferreira tira o cruzamento para as mãos de Hannah Siebert não tem faltado apoio também enfim das bancadas do Aurelio Pereira cruzamento ligeiramente aberto e por isso mesmo captado pela guarda-redes do Sporting olha Davidson vem mais uma arrancada deixa atrás agora com mais calma preferiu deixarem Ana Teles toca ali no meio com Cláudia Neto deixa com Joana Martins Carolina Beckert lá na frente encontra Ana Capeta que rapidamente devolve para Carolina Beckert mais uma variação que grande passo de Cláudia Neto vem Ana Borges entra na área Ana Borges e aparece o corte ainda vai lá tentar deixar escoltar a saída da bola para ganhar um canto e consegue mesmo pontapé de canto para a formação do Sporting ali muito bem a ler o jogo Ana Borges a capitã de equipa do Sporting tirou dali a bola a outra capitã de equipa Cláudia Lima pontapé de canto pode aparecer ali um pontapé que não aparece porque primeiro cortou o Valadares Gaia depois assinalada uma falta por Silvia Domingos pontapé livre no balcão da área defensiva do Valadares Gaia chega ao meio mas vai diretamente para fora não parece ter tocado bem ninguém pelos vistos terá tocado ali na Brenda Pérez porque é lançamento para a formação de Valadares e de Gaia mais um ataque para a formação do Sporting Cláudia Neto deixa a bola na esquerda esticada para Sandra Davidson como dizia muitas vezes a cair ali pelo corredor esquerdo estica lá na frente e lá Ana Teles cortou primeiro Opal Kurnas olha a formação do Valadares agora vem com um ataque perigoso meteu lá na frente Cristina Ferreira mas bem que parecia uma carraça agora a Carolina Beckert só parou quando ganhou a falta muito bem ali a jogadora do setor defensivo do Sporting a parar aquele ataque tinha sido de Cláudia Lima não largou a jogadora do Valadares até ao momento em que ganha o lance Valena Borges vai deixar atrás estamos praticamente a chegar ao minuto 45 pertíssimo do intervalo temos depois uma breve pausa mas voltamos para acompanhar a segunda parte deste até ao momento Sporting 4 Valadares Gaia 0 ainda há tempo para mais um ataque do Sporting que grande passe de Bruna Lourenço vem Borges estica a bola tira ao cruzamento a bola vai chegar às mãos de Erin Seppi ainda se esforçou muito a Ana Borges para manter aquela bola jogável e se possível servir alguma das colegas apoio das bancadas com canticos também para esta formação feminina do Sporting olha a recuperação de bola Cristina Ferreira tenta esticar lá na frente aparece ali Treva Ayok olha a Cristina Ferreira tem um lance de perigo pode fazer o golo Valadares Gaia bola vem para trás Inês Queiroga aparece ali dentro da área mas já se recompôs ainda um pontapé vai ganhar pontapé de canto a formação do Valadares Gaia ou não foi assinalado mais um fora de jogo estava ali uma atleta do Valadares Gaia dentro da área a obstruir a atitude defensiva do Sporting e por isso assinalado fora de jogo caso contrário seria canto ou terá sido mesmo talvez a Treva Ayok a tocar por último na bola confesso que não consegui perceber a sinalética de Silvia Domingos vem Brenda a Pérez faz um passo lá para a frente aparece Ana Capeta pode servir dentro da área vai aparecer o corte mesmo assim Ana Capeta recupera a bola tenta ali um passo de letra mas corta a formação do norte do país não tivemos indicação de tempo extra mas calculo que um dois minutos por causa da paragem para a assistência a Betinha provavelmente dois já que já estamos mais perto desse segundo minuto do que do primeiro vale Opal Kernels vai recuperar já a formação do Sporting Alicia vai deixando atrás em Bruna Bruna a tocar para Carolina Beckert deixa em Ana Borges toca no meio Cláudia Neto tentava devolver mas Ana Borges ia fazer talvez ali um movimento de atração numa altura em que termina a primeira parte deste Sporting 4 Valadares Gaia zero Brenda Pérez Ana Telzi Ana Capeta marcaram os golos do Sporting daqui a pouco estaremos de volta para acompanhar a segunda metade o Sporting vai controlando o jogo mas com toda a certeza ainda vai procurar mais tentos na segunda parte voltamos daqui a pouco fique bem até já espectador Sporting TV seja novamente bem-vindo para o acompanhamento desta segunda metade para já o Sporting vai vencendo tranquilamente por 4 bolas a 0 vai ali verificando Silvia Domingos se alguma coisa que falta numa altura em que há alterações são 5 já estava aqui a tentar perceber no Sporting saída de Bruna Lourenço entrada de Rita Fontemanha e ali na formação do Valadares Gaia para já percebi a entrada da Mariana Ferreira da Bruna Rocha e ainda da Zoe Hudson pareceu-me que saíram a Rita Machado a Trevor Hayock e a Cristina Ferreira já vamos tentar perceber como se reorganiza a formação do Sporting com essa entrada de Rita Fontemanha número 8 camisola 8 do Sporting ali uma falta em zona central do terreno cartolina amarela para a jogadora do Valadares Gaia foi uma entrada impetuosa da Beatriz Barbosa primeiro o amarelo da partida de resto um jogo como já tinha dito na primeira parte não teve muitas paragens e não teve também muitas faltas mas esta é uma entrada ríspida de Beatriz Barbosa por isso sancionada com a cartolina amarela Barbosinha como se via ali bola com o Sporting tenta vir para ataque mas Silvio Domingos ali a encontrar alguma irregularidade bola em Carolina Beckert deixei Mariana Rosa também terá entrado a a Mariana Rosa é Rita Fontemanha está ali no setor no setor defensivo na como central pelo meio ou central pela esquerda e depois ainda está ali também Mariana Rosa duas alterações portanto para a formação do Sporting tivemos só essa essa imagem já depois da entrada das jogadoras do Sporting aí outra alteração porque está lá também Inês Gonçalves já só tivemos essa entrada da Rita Fontemanha e por isso Inês Gonçalves entrou entrou também a Mariana Rosa que está nesse setor defensivo e ainda a Inês Gonçalves bola com o Sporting precisamente Inês Gonçalves com a bola vai lá aparecer pela esquerda olha o cruzamento com a bola a chegar às mãos de Erin Seppi estica já lá para a frente procura Bruna Rocha vai aparecer ali o corte mas mesmo assim a bola sobra para o Valadares Gaia era a Inês Queiroga que tentava rapidamente fica com a bola Rita Fontemanha vem aqui chegando ao corredor direito Mariana Rosa procura captar aquela bola lançamento para o Sporting na primeira parte que foi de resto para quem só a partir de agora nos acompanha bastante tranquila com esses quatro golos para a formação do Sporting e podia vir mais um bola passa muito perto da baliza de Erin Seppi ali pelo corredor esquerdo a suspeita do costume que ao longo da primeira parte deu cabo e perdoem a expressão da cabeça das jogadoras do Valadares Gaia Chandra Davidson olha a recuperação de bola em zona muito alta Brenda Peres tira o cruzamento pode ser o golo do Sporting não chega a tempo de colocar a bola dentro da baliza precisamente a Chandra Davidson mesmo assim tentava chegar lá para controlar a bola lançamento para Inês Queiroga muito bom o esforço da canadiana do Sporting lançamento para Alicia Correia mantém-se naquele lado esquerdo a fazer uma paralha incrível com a Chandra Davidson bola no meio Carolina Beckert deixa em Rita Fontemanha toca no meio bola para Inês Gonçalves melhor era Mariana Rosa depois sim a Inês Gonçalves tentou ir lá no meio recuperação do Valadares Gaia mas tem sido muito apressada a formação de Gaia a colocar a bola na frente e facilita muito a vida às centrais do Sporting com pontapés muitas vezes esticados e até por isso sem grande consequência bola em Carolina Beckert toca no meio bola chega a prenda a Pérez vai procurar a variação para Chandra Davidson grande acessão de Chandra Davidson pode aproveitar ali o overlap de Alicia Correia é isso que faz tirar cruzamento prefere deixar atrás bola em Anatel cruzamento olha pode ser mais um do Sporting ainda vai pontapé vai ser não é havia talvez fora de jogo exatamente porque seria em situação normal pontapé pecante uma vez que a bola ainda tocou na jogadora do Valadares Gaia estádio Aurélio Pereira onde se realiza este jogo inaugurado em 2002 faz parte desta autêntica fábrica de talentos que é a Academia Cristiano Ronaldo da Academia em Alcocete que acolhe treinos e muitos dos jogos de da grande maioria dos calões como de resto acolhe os jogos das séniores femininas como este de hoje Carolina Beckert bola no meio recebeu ali Inês Gonçalves não Ana Telzi ficou-se a queixar da cara rapidamente Silvia Domingos apontou a falta Rita Fontemanha deixem Alicia Correia abre tudo para Sérgio Davidson ela que já merecia de resto um golo nesta partida tal é a qualidade do trabalho que está a fazer neste neste encontro bom trabalho de Brenda Pérez vai virar tudo para Alicia Correia novamente Sérgio Davidson vai encarar novamente Inês Queiroga vamos ver quem ganha o duelo é mais uma vez Sérgio Davidson pontapé ali de fora de área com uma boa defesa de Erin Seppi foi a Cláudia Neto a passo de Sérgio Davidson fazer este pontapé com uma excelente parada de Erin Seppi pontapé de canto para o Sporting 54 minutos de jogo para já tranquila a vantagem do Sporting por 4 bolas a 0 bola lá para o Maio pode ser o golo da formação do Sporting mas aparecia ali dentro da área um casto de jogadoras nomeadamente também do Sporting acabou por ser confusa e depois a recepção não foi propriamente a melhor guarda-redes americana Erin Seppi vai deixando bola para Beatriz Barbosa recupera rapidamente Cláudia Neto depois ficou-se ali a queixar mas rapidamente continuou o jogo Carolina Beckert Rita Fontemanha leva a bola a vários metros deixem Joana Martins vai abrir novamente para Carolina Beckert vai lá chegar lá ao outro lado aparece Inês Gonçalves picadinha de bola depois da Shantua Davidson sai um ponto a pé mas acabou por ser meio na bola meio na adversária falta obviamente sem intenção acaba por ser um lance dividido e depois há o choque que é natural ponto a pé livre já batido pelo Valadares Gaia para já não há registro de nenhuma grande oportunidade do Valadares e isso também e acima de tudo se deve a este a esta mecânica da formação do Sporting que recupera muito rapidamente a bola e depois com as suas centrais já já de resto a Bruna Lourenço teve a oportunidade de ir descansar um bocadinho mas têm sido muito competentes ao longo de todo o jogo as centrais do Sporting bola esticada do lado direito Mariana Rosa recebe e vai encarar Beatriz Barbosa toca lá na frente novamente para lá chegar a jogadora que saltou do banco ao intervalo depois tentava ali um passe Joana Martins seria um grande passe corta o Valadares tenta saída para o ataque vai aparecer muito bem mas muito bem a Brenda Pérez e o Sporting já está a levar o jogo tranquilamente está com uma vantagem muito confortável não precisa estar exageradamente à procura do golo eventualmente poderá surgir até porque o Sporting vai tendo muita bola vai conseguindo criar situações de muito perigo pode vir aí mais uma bola lá na frente era Inês Gonçalves mas depois vai haver pontapé livre foi Betinha ali a fazer a falta sobre Brenda Pérez muito bem muito bem Brenda Pérez depois parada não foi necessariamente pela Betinha mas permite um livro muito perigoso para a formação do Sporting e há muitas jogadoras competentes para o bater estão lá a Alicia Correia a Brenda Pérez ainda estava por lá é a Joana Martins exatamente a Brenda Pérez já se refugiu ali do lado direito perspectivando um eventual passo mas já está fechada essa linha pontapé livre para o Sporting 59 minutos pode vir o lance de perigo pontapé vai lá para dentro não vai nada não vai nada porque Erin Seppi ou o poste não deixam foi o poste mesmo parecia-me uma fantástica intervenção mas acaba por ser o poste esquerdo da baliza da guarda-redes norte-americana a evitar o quinto golo do Sporting lance de muito muito perigo remato foi da Alicia Correia mas o Sporting já recuperou bola depois desta saída do Valadares muito rápido nesse processo e esta mecânica que tem de acontecer até porque há vários tipos de adversários nesta Liga PPI que está cada vez mais competitiva e tem cada vez mais equipas bem trabalhadas e até por isso o Sporting tem que aproveitar estes jogos teoricamente menos difíceis mas como já disse tudo se prova no campo mas tem que aproveitar estes jogos em que talvez muitos esperem uma goleada monumental que muitas vezes não acontece porque todas as equipas hoje em dia estão bem trabalhadas têm bons técnicos têm boas jogadoras mas aproveitar estes jogos como dizia para perspectivar muitas das variações de jogo e daquilo que se pode encarar em jogos teoricamente mais complicados e como disse cada vez tem mais olha o grande trabalho da Brenda Pérez ali em zona central ninguém lhe tirou a bola parece que está colada ao pé vem lá a Betinha tentar fechar vai aparecer ali Mariana Rosa a tentar ganhar mas fica com a bola Beatriz Barbosa depois tenta ali ganhar o ressalto mas vai aparecer Carolina Becker depois fica agarrada ali à adversária que era a Leandra Pereira a Silvia Domingos a árbitra da partida diz que há falta para o Valadares Gaia para já talvez o único momento mais duvidoso na minha opinião para este para esta árbitra terá sido mesmo aquele aquele lance em que a Sandra Davidson fica a queixar-se de uma eventual grande penalidade parece-me ter tido o cotovelo nas suas costas mas não entendeu assim Silvia Domingos poderá ter apenas interpretado que seria um jogo um lance normal e um duelo normal 4-0 para já Sporting que ainda não marcou nesta segunda parte eu diria que ainda poderá acontecer Sporting que é mesmo assim uma equipa que marca muitos golos tem aliás já sete golos marcados e ainda não terminou o segundo jogo nesta competição nesta época obviamente marcou 3 ao Atlético Ariense para já marcou 4 ao Valadares Gaia numa jornada onde o Sporting um jogo que aconteceu mais cedo já sabe que o Benfica venceu numa tarde em que há muitos jogos a esta hora também olha a formação do Sporting pode vir com perigo vai aparecer ali muito bem a Mariana Rosa tira ao cruzamento agarra Erin Seppi cruzamento remate da jogadora portuguesa do Sporting número 47 nas costas Erin Seppi saltou e agarrou a bola tranquilamente lançamento agora para o Valadares Gaia estamos perto do Equador desta segunda metade lançamento para Inês Queiroga deixa lá na frente Bruna Rocha tenta tocar novamente ali para a sua defensiva depois é Bruna Rocha ainda vai lá tirar bola contra Alicia Correia a bola terá ressaltado nesta jogadora que também entrou ao intervalo mas no lado do Valadares Gaia por isso lançamento para o Sporting bola no meio vem Claudio Neto toca lá na frente Brenda Pérez pode abrir tudo era isso que tentava fazer mas se foi longo demais Sandra Davidson corre muito olha agora cuidado com a péssima saída de bola da formação do Valadares Gaia pode aparecer o golo do Sporting vai ser o golo do Sporting vai Brenda Pérez para dentro hat-trick para Brenda Pérez marca o terceiro do jogo depois de dois golos na primeira parte é a vez de fazer o terceiro logo a meio da segunda grande trabalho depois de um aproveitamento da saída de bola que não foi propriamente a melhor primeiro apareceu ali a Inês Gonçalves depois foi a vez da Cláudia Neto aproveitar para servir a Brenda Pérez para fazer o primeiro o primeiro não o terceiro na conta pessoal vai agrandecendo ali momento em que me parece que vai entrar a Diana Silva vai entrar daqui a pouco para já o jogo ainda prossegue com 5-0 e falava eu há pouco dessa intensidade que o Sporting estava a colocar no jogo da probabilidade de marcar mais golos nesta segunda parte para já já o conseguiu fazer e Brenda Pérez marcou seu quarto golo em apenas dois jogos bola mais uma vez esticada na direita vem Mariana Rosa grande toque de Brenda Pérez deixem Ana Borges pode ser o golo mais um da formação do Sporting Xanjoa Davidson ponto campeão por cima vamos ver quem é a jogadora que vai sair para a entrada de Ana Silva também está lá para entrar a Joana Dantas é Cláudia Neto não para já é Xanjoa Davidson mas eu diria que a Cláudia Neto possivelmente também irá sair é lá está já está aí para fora do terreno muito aplaudida também muitos aplausos para Xanjoa Davidson e bem merece porque fez uma primeira parte em que foi uma autêntica dor de cabeça para as adversárias já nesta segunda parte teve também algumas arrancadas que dificultaram muito a vida ao Validade de Gaia merecia ter feito de resto o seu golo ela que assistiu para o primeiro da partida na altura na altura marcado por Brenda Pérez entradas então de Diana Silva e de Joana Dantas punta pé livre para o Sporting bola atrás em Carolina Beckert deixa no meio em Joana Martins toca em Rita Fontemanha tentava entre linhas encontrar a Ana Teles vai ganhar novamente a formação do Sporting Diana Silva agora prefere jogar seguro para Alicia Corraia a bola já está no meio passe ali foi bom mas com força a mais procurava a incursão pelo corredor direto de Mariana Rosa lançamento para Beatriz Barbosa e para a formação do Valadares Bruna Rocha tentou ir buscar apareceu logo o Sporting a fechar novo lançamento para Beatriz Barbosa malha uma boa jogada de Bruna Rocha vem a jogadora do Valadares caia mas fecha ainda melhor a Rita Fontemanha foi a Rita Fontemanha há meias com a Carolina Beckert a Rita Fontemanha foi lá tirar a bola porque fez a dobra àquilo que estava a ser o trabalho de Carolina Beckert bola no meio vem Joana Martins vai abrir tudo à direita chega a bola a Carolina Beckert rapidamente toca com Joana Martins abre tudo ali para a direita mais uma vez procurava a incursão de Mariana Rosa vai aparecer o corte a varrer para onde estava virada da defensiva do Valadares Gaia Diana Silva bola chega Joana Martins tudo à esquerda para Elícia Correia deixa no meio na jogadora que já leva três golos nesta partida Brenda Aperes bola na direita Diana Silva procura linha de passe mesmo assim vai sobrar bola para a Diana vem a Internacional Portuguesa já tive a oportunidade de referir que já marcou ou já já contribuiu com dois golos na qualificação para o Mundial por parte para a Seleção Portuguesa terá certamente também um lugar na lista de convocados para esse jogo do playoff tal como muito provavelmente a Ana Borges a Ana Capeta a Cláudia Neto também deverão estar por lá obviamente também existe já muita qualidade no futebol feminino português e para isso tem contribuído também muito a formação do Sporting que tem permitido que muitas jogadoras também emerjam apesar de haver obviamente muitas jogadoras que não são provenientes da Academia já tive a oportunidade de dizer que neste plantel de 24 jogadoras do Sporting deste terem da formação e portanto há aqui muita muita juventude que veio daí assistência médica e pedido de substituição para o Valadares Gaia vão ali aproveitando para se hidratar algumas das jogadoras nomeadamente a Bruna Rocha que ainda há pouco teve ali uma arrancada muito competente e é o Paul Carless que vai ter mesmo de sair pois não sei exatamente o que é que a Silvia Domingos estava ali a dizer às outras duas jogadoras já era que tinham que dar as garrafas de água porque não podiam estar a jogar com essas mesmas garrafas de água na mão lançamento para Mariana Rosa vai lá atrás vai abrir para Alicia Correia Alicia Correia tira o pontapé do meio da rua agarra Erin de Cepi mais uma defesa com algum grau de complexidade para a guarda-redes americana desta vez foi Alicia Correia a tentar a sorte de fora de área lançamento para o Valadares ali bem perto da linha central do terreno ainda fez várias defesas esta guarda-redes americana do Valadares Gaia foi chamada a intervir em várias ocasiões olha a formação do Sporting vem para ataque vai lá chegar ali a Joana Dantas ela que entrou nesta segunda metade aos 67 minutos deixa atrás Alicia Correia grande jogo fez Alicia Correia grande jogo fez o Sporting com essas notas que já já tivemos oportunidade de de dar ao longo desta partida para as arrancadas de Sandra Davidson para este trabalho muito bom que tem feito a Alicia Correia ali sempre no lado esquerdo e obviamente para as alturas de golos nomeadamente para a Brenda Pérez que já conta com três tentos três golos nesta partida cá está ela Brenda Pérez e veja-se onde muitas vezes está a jogar a Brenda Pérez aqui atrás mas aparece dentro da área com muita frequência e não é por acaso que já tem quatro golos em dois jogos nesta liga foi um Sporting muito bem ali Mariana Rosa tirou o cruzamento corta a defensiva a defensiva foi Leandra Pereira a tirar dali a bola vai haver ponta pé de canto para o Sporting não tem tido muitos lances de bola parada o Sporting teve há pouco aquele livro à entrada da área que foi muito perigoso agora com mais uma oportunidade de colocar bola dentro da área 76 minutos já estamos no minuto 76 5-0 vai vencendo o Sporting duas alterações na formação de Valadares Carolina Almeida foi uma das jogadoras que entrou ponta pé de canto para a formação do Sporting agarra ou melhor tira dali a Erin Sepp e mais uma vez vai haver ponta pé de canto mais um desta vez do lado esquerdo não é muito comum ver-se alterações em momento de ponta pé de canto no futebol nesta nesta modalidade mas não nos podemos esquecer que a Opal Curles tinha saído há poucos minutos por lesão na formação do Valadares Gaia mais uma bola parada para o Sporting é o quarto canto da partida para a formação de Alvalade ponta pé de canto curto bala lá no meio vai aparecer mais uma vez Erin Sepp e é claramente a jogadora mais deste Valadares Gaia do Alain e prende a Pérez ela que recuou um um pequadinho no encontro depois da da saída nomeadamente da Cláudia Neto que muitas vezes trocava de posição esticar de bola da formação do Sporting para a corrida de Inês Gonçalves era difícil vai haver lançamento para Inês Queiroga muito apoio também aqui no Aurélio Pereira e o Sporting também a dar aqui um cinco alegrias para já aos seus adeptos bola é Indiana Silva pode tirar o cruzamento mais uma vez Erin Sepp e nestes últimos minutos se não fosse esta norte-americana teria havido certamente mais algum golo do Sporting bola no setor recuado recebe Alicia Correia vai fazendo jogar a bola a Joana Martins estica lá para o outro lado algum queixa-se ali de um toque a Mariana Rosa foi ali no choque entre as duas jogadoras Mariana Rosa a chocar ali com Beatriz Barbosa e um choque natural e normal do jogo mas não é por isso que deixa de doer já vai recuperando a jogadora que entrou nesta segunda metade bola em Carolina Beckert vai tocando atrás em Rita Fontemanha coloca a bola grande passe lá para dentro da área bola para Inês Gonçalves cruzamento a bola passa por cima da baliza pontapé de baliza para Erin Seppi mais uma mais uma vez em que esta quarta-redes tem a bola nos seus pés boa jogada agora a aparecer ali da Beatriz Barbosa estica a bola lá na frente para a corrida de Bruna Rocha pode ser o golo do Valadares muito bem ali a aparecer Ana Siebert fechou muito bem os caminhos para a baliza e depois obrigou a adversária a rematar para fora e teve muita dificuldade e mesmo que rematasse muito provavelmente estava lá a guarda-redes do Sporting para parar aquele remate minuto 80 da partida Sporting vai vencendo por 5 bolas a 0 fica connosco ainda para estes últimos 10 minutos olha a bola em Diana Silva vai ali aparecer o corte do Valadares Gaia bola no meio recebe Joana Martins vai tocando em Brenda Pérez abre para Alicia Correia tenta fazer ali o trabalho individual vai aparecer Inês Queiroga a tentar cortar consegue desta vez ganhar o lance Inês Queiroga ela que já tinha feito referência teve muita dificuldade principalmente na primeira parte com as arrancadas da canadiana Shantua Davidson bola em Carolina Almeida vai tocar ali atrás para Zoe Hudson pressão de Diana Silva mesmo assim faz chegar a bola Zoe Hudson na Beatriz Barbosa procura Betinha lá no meio vai aparecer Alicia Correia ali a ficar com a bola e depois a bola chegou Rita Fontemanha rapidamente decou em Joana Martins deixa com Mariana Rosa vai lá chegar a Brenda Pérez vai abrir tudo lá para o lado o esquerdo olha vai encarar Inês Gonçalves bola no meio Diana Silva procura mais um o Sporting procura ter que abrir a segunda mão para fazer a contagem dos golos no marcador bola ali atrás a entrada da área cortou e varreu para onde estava virada a jogadora do Valadares Gaia bola mesmo assim vai chegando novamente a Rita Fontemanha ameaçava ali que ia fazer o passo longo mas a deixar a bola com Joana Martins Alicia Correia novamente Joana Martins Carolina Beckert procura linha de passo Diana Silva procurava ali uma tabelinha mas não a conseguiu fazer entrou bem depois esta esta jogadora número 5 a Bruna Rocha na formação do Valadares Gaia tem conseguido ganhar alguns lances de ataque o Valadares Gaia não tem conseguido ficar com a bola durante muitos minutos e precisamente por isso dar aqui nota para esta boa entrada da Bruna Rocha Carolina Beckert coloca a bola lá dentro da área vem Diana Silva pode fazer mais um vai servir a bola bate ali no braço claramente bate no braço de Ema Gonçalves parece-me ser motivo para grande penalidade e talvez foi mesmo assinalado foi assinalada grande penalidade ao pontapé de penalti para a formação do Sporting assinalado por Silvia Domingos Diana Silva que procurava servir a companheira e depois a Ema Gonçalves acabou por meter aquele bracinho um bocadinho mais esticado pontapé de penalti é para Joana Martins 84 minutos pode fazer o 6-0 ainda colorir mais o marcador vem Joana Martins bola no poste ai 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 mas mesmo assim o Sporting ainda procura mais um Joana Martins não conseguiu marcar este pontapé de penalti mas o Sporting não deixou de estar perto algum azar com a bola a bater no poste ainda assistiu como muito a Erin Seppi mas Joana Martins com pontaria a mais neste pontapé de penalti não é que o resultado não esteja já bastante dilatado e resolvido daria sempre mais um colorido ao marcador e daria golos que obviamente poderão ainda ser importantes para essa essa contabilidade no campeonato como critério de desempate mas de qualquer forma 5 golos não não são pouco parece fácil mas obviamente não é é fruto de de muito trabalho de muita qualidade que esta formação do Sporting apresentou neste nesta partida em todos os momentos do jogo num momento defensivo que não foi de resto muito testado ao longo da partida num momento ofensivo os 5 golos falam por si poderiam ter sido mais obviamente mais um ataque para a formação do Sporting varrer Diana Silva vem jogar de costas para a baliza procura Prenda Pérez já lá fez chegar a bola esta para a Alicia Correa novamente Prenda Pérez de primeira tocou com Rita Fontemanha bola ali no meio muito bem jogado agora Ana Teles cruzamento de Ana Teles bola ao segundo posto tentava ainda fazer ali um remate artístico a Joana Dantas permite um ponto da pé de baliza para o Valadares Gaia Sporting como já disse na próxima semana vai ter esse jogo com o Damaiense para a Taça da Liga depois tem dois jogos fora para a Liga BPI contra o Torriense e o Amora e no final do mês de Outubro tem uma recepção muito complicada ao Sporting Clube de Braga talvez até ao momento no campeonato o jogo que vai testar de forma mais intensa o Sporting o Valadares que na próxima semana joga para a Taça da Liga também frente ao Benfica depois vai jogar com Braga Marítimo e Albergaria para o campeonato até ao final do mês de Outubro relembro que muitas destas jogadoras em Outubro estarão também ao serviço das respetivas seleções se for o caso mas com especial enfoque para a seleção portuguesa que vai ter esse confronto com a Bélgica perspectivando ou procurando uma primeira qualificação para o Mundial Feminino seria um marco histórico no futebol feminino português que tem obviamente crescido e este Sporting muito ajudou a isso quando apareceu criou aqui alguma visibilidade obviamente também com esta marca Sporting a entrar no segmento feminino gera muito interesse e tal se tem visto também com os títulos que o Sporting tem ganho mas é bom sinal é sinal que a formação do Sporting está a funcionar que a equipa do Sporting tem jogadoras competentes para ir à seleção para jogar na seleção para marcar na seleção isso fez-se nestes jogos obviamente Paulo Henrique a Fonte Manha está a terminar o jogo minuto 89 falta um minutinho mais alguns possivelmente dois três minutos minutos talvez como houve aquela paragem ali a meio da segunda parte para a assistência ao Paulo Carlos que depois acabou por sair possamos ter três quatro minutos com o Sporting ainda a procurar mais um ataque ela vai chegar ao corte de Beatriz Barbosa ainda vai sobrar para Brenda Pérez que é certamente a jogadora da partida e não foi só pelos golos que marcou porque marcou três golos muito importante são três golos que dão um conforto no marcador ao Sporting mas não deixa de jogar muito à bola parece que tem cola nas chuteiras porque sempre que tem a bola nos pés parece que a bola não a quer largar para lá chegar a Mariana Rosa vai tocando bem Rita Fontemanha procura quebrar linhas e consegue ligando com Joana Dantas deixa com Alicia Correia toca no meio em Brenda Pérez vai em Brenda Pérez a tocar em Joana Martins abria para Ana Teles recuperação de bola rápida do Sporting depois de uma outra recuperação de bola do Valadares para lá chegar a Rita Fontemanha novamente a tocar em Carolina Becker três minutos de tempo adicional nesta segunda metade é e muito se devem àquele a essa pausa que fazia referência porque o jogo não teve propriamente muitas pausas bala em Joana Martins procura um dos últimos ataques à formação do Sporting vai tocar em Brenda Pérez de costas percebeu onde é que estava a colega neste mesmo de olhar e deixou atrás bala do lado esquerdo vai em Joana Dantas tira ao cruzamento vai aparecer o corte de Joana Monteiro mais uma tentativa de ataque muito muito ataque para o Sporting obviamente a jogar em casa com o apoio dos adeptos a formação do Valadares não conseguiu criar muitos lances de perigo ao longo de toda a partida sai aqui ainda um remate a bola vai por cima da baliza de Erin Seppi e muito referia o nome desta guarda-redes norte-americana remate há pouco foi de Carolina Beckert guarda-redes norte-americana que de resto foi importante para evitar alguns dissabores extra para a formação do Valadares um minutinho para terminar esta partida o Sporting vai vencendo por 5-0 e não é um jogo com muita história para além dos golos do Sporting e do controle absoluto que o Sporting teve ao longo de toda a partida nota para essa grande exibição de Brenda Pérez que já fizemos referência pelos golos também para a Ana Teles que marcou a Ana Capeta que também marcou e a Sandra Davidson que fez umas arrancadas extraordinárias ao longo de toda a primeira parte e algumas também na segunda ainda há pontapé livre Silvia Domingos ali a encontrar uma falta ou a ver uma falta pontapé livre para ser batido por Rita Fontemanha vai em central do Sporting provavelmente na última tentativa de marcar da formação que joga em casa vai orientando a barreira Erin Seppi pode sair o lance perigoso vem Rita Fontemanha pontapé com a bola a passar muito perto da barra da baliza do Valadares Gaia numa altura em que termina a partida a pita Silvia Domingos o Sporting vence por 5-0 o Valadares Gaia fique bem fique com a Sporting TV agradeço pela sua companhia para a sua companhia e a pita a pita o o o o Obrigado.